Crenças ou verdades financeiras? Qual das duas leva você a alcançar a sua independência financeira? Muitas pessoas acreditam sim em crenças financeiras. Eu não vou aqui discutir se está certo, se está errado. Até porque aqui é o canal da educação do comportamento financeiro. Nós temos como princípio falar em verdades financeiras. Quando estamos falando de educação financeira, o caminho é pelas nossas práticas. Aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. Muitas pessoas falam assim, mas os meus antepassados, as crenças financeiras, as crenças limitantes, levaram-os ao problema, a perda do seu patrimônio, da quebra financeira. Mas se a gente pensar um pouquinho e mergulhar lá no passado, eram as suas próprias verdades financeiras. A gente transforma as verdades em crenças do passado, mas o que nós estamos querendo trazer aqui é que as suas práticas do hoje são as suas verdades financeiras. E um dia será passado e muitas pessoas poderão falar assim, nossa, aquilo que você passou lá no passado virou crença. Então, vamos começar aqui a colocar no trilho da educação do comportamento financeiro, as suas verdades financeiras, as suas práticas financeiras. Por que eu não consigo guardar dinheiro? Por que eu não consigo investir os meus recursos do meu dinheiro ganho no meu trabalho? Por que eu estou gastando mais do que eu estou recebendo? Por que eu me desequilibrei no cartão de crédito e não consigo mais pagar essa fatura lá no seu vencimento? Por que eu não estou guardando dinheiro para a minha aposentadoria? Percebeu que tudo que eu estou falando aqui são práticas que eu não estou exercendo no meu dia a dia? O que chamamos de uma verdade que você está vivendo não se trata de crenças, se trata de verdades. E falando de verdades, por que não já deixar aqui a sua verdadeira intenção nesse canal? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Dinheiro à Vista. É o canal da educação, do comportamento financeiro, da sua verdade financeira. Aquilo que você está praticando são os resultados que você vai colher. Não tem como falar em crenças quando temos que cuidar do hoje. Só podemos construir um futuro se trabalharmos hoje. Então, na educação do comportamento financeiro, nós precisamos entender, fazer uma grande reflexão e entender que nós podemos mudar o jeito de fazer. Se antes fazia de um jeito e não dava certo, por que não começar de um jeito diferente? E esta é a proposta desse espaço de educação do comportamento financeiro. É fazer com que você e também os seus familiares comecem a mudar o jeito de fazer. Aí todos nós estaremos praticando um jeito para alcançar os nossos sonhos, as nossas necessidades. E fazer com que esse movimento leve você, de fato, a entender que as verdades do hoje constroem as suas realidades e as suas realizações no futuro. Por isso, parem de falar. Ó dia, ó mês, ó ano, os meus antepassados tiveram problemas e eu acho que eu tenho essa crença limitante financeira que está me levando ao meu problema. Pare com isso. Na verdade, você está vivendo uma nova era. Como podemos comparar momentos econômicos, até mesmo de vida do passado, com momentos do presente? Não dá para comparar. São práticas muito diferentes. Nós não tínhamos o digital no passado. Era tudo físico. Hoje, nós temos tudo quase no digital. Então, não dá para comparar os meios, as ferramentas que nós temos hoje com as ferramentas do passado. Para que a gente possa, daqui para frente, fazer a nossa vida ser mais verdadeira, apresento você o primeiro streaming de educação do comportamento financeiro, The Flix. Vou deixar aqui na descrição para você conhecer e maratonar a sua história, a sua verdade. Nós somos seres humanos e nós evoluímos. Como falava meu filho lá com 10 anos de idade, o Fabrício, ele falava assim, pai, a gente evolui, né? Eu falava, evolui? Como assim, Fabrício? Pai, a gente cresce? Ah, você está querendo dizer, a gente evolui? Isso, pai. Então, nós somos seres humanos e evoluímos a cada dia. Vivemos um mundo globalizado hoje. Antes, nós estávamos lá na nossa aldeia, né? Estávamos no Brasil e para chegar às comunicações dos outros países aqui, demorava às vezes meses. Hoje, em segundos, ao vivo, você vê o mundo ao seu redor. Então, não podemos querer andar para frente olhando para o retrovisor. Não vai funcionar. Vamos começar uma nova jornada. Vamos ter as nossas verdades. E aí, eu proponho que você conheça a metodologia DSOD. Diagnosticar, sonhar, forçar e poupar. Esta metodologia vai trazer você na sua verdade financeira e vai poder praticar esses ensinamentos para construir cada dia mais as suas verdades financeiras junto com os seus familiares. E para isso, eu vou deixar aqui um presente para você. Vai estar lá na descrição o primeiro capítulo do livro Terapia Financeira. Uma edição comemorativa de 15 anos. Um grande long seller. Não perca essa oportunidade. Nada de crenças e sim de verdades. Agora você pode construir a sua verdade financeira.